Boa noite, primeiro parabéns pela vitória e eu vou fazer duas perguntas para você. Uma vitória que traz tranquilidade para a sequência do trabalho e acabou aquela mística do 3, né? Marcar o gol, 3 minutos depois o time empatar ou o time virar, 3 jogos sem vencer, agora está mais tranquilo. Na verdade, uma vitória muito importante, até pelo mau início nosso de competição, hoje se fazia muito necessário conseguir essa vitória, até por ser um concorrente direto de posição nesse momento, no somatório geral, o adversário só que ele está na nossa frente. Então era a possibilidade de conseguir a vitória e passar um adversário direto, pelo menos nesse momento, na luta, na parte de baixo da tabela. E como você citou, hoje a gente tem que fazer um jogo mentalmente muito forte, porque nas duas últimas partidas aqui em Ribeirão, a gente logo que fez o gol acabou sofrendo, como você mesmo citou, 3 minutos depois sofrendo o gol. Então hoje, logo que a gente fez o gol, é claro que na pré-eleção, durante a semana, a gente tentou passar isso para os jogadores, de que caso conseguisse fazer o gol, a gente tentar manter o mesmo padrão, a mesma concentração, não baixar muito a marcação, nem se empolgar demais, manter uma estruturação. E a gente conseguiu fazer isso, acho que foi um fator determinante para a gente conseguir buscar os outros dois gols e consolidar a vitória. Ô Léo, na saída do intervalo, nos últimos 10 minutos ali, o time parece que voltou de novo a ter um pouco de apatia. a torcida variou, os jogadores da entrevista não saíram do jogo também, a gente estava até assimilando essa baia. O que aconteceu no intervalo, que parece que voltou outro Botafogo para o segundo tempo? Então, o jogo no todo, a gente teve ali 25, 30 minutos iniciais bons, talvez faltou ser um pouco mais incisivo ali no penúltimo passo, tentar a batida em gol, mas a gente conseguiu criar boas jogadas no início. E depois, veio assim, vem a tornar o momento da competição, por ter iniciado mal, e a equipe ficou um pouco ansiosa, um pouco nervosa mesmo no final do primeiro tempo ali, fazendo escolhas erradas, em alguns momentos acelerando o jogo. O São Caetano veio com a proposta de um contra-ataque muito forte, com o Diego Rosa e o Minho bem aberto, e com a passagem do capa pelo lado esquerdo. Então, foi o que a gente começou no intervalo, que tinha que tirar essa situação de contra-ataque deles, e principalmente, a ansiedade, ela tem que ficar do lado de fora. Nós somos profissionais, nós temos que estar bem focado, bem concentrado, então pedi a eles que tivesse tranquilidade acima de tudo, que não deixasse de ser agressivo, de buscar o gol, de buscar o jogo, mas não podia ter desespero. Então, eles entenderam isso bem, é claro que ter conseguido o gol logo no início foi um fator que colaborou bastante, e aí a equipe ganhou confiança e fez esse belo segundo tempo aí, que a gente conseguiu os 3x0 ali, conseguimos criar até outras boas chances de gols. A gente precisava de uma vitória, e principalmente com o time, mais do que a vitória, o equipe fazia uma boa apresentação. Isso dá confiança, é um grupo novo, foram 22 atletas contratados para a temporada, e aí você inicia, não consegue a vitória, e aí começa a ter aquela desconfiança um do outro, que é natural, né? Então, uma vitória, principalmente uma vitória consistente, para o trabalho, para o grupo, para a confiança que gera entre os atletas, ela é muito importante. Então, momentaneamente, uma vitória que nos tira dessa situação incômoda, lá de baixo, mas como você mesmo citou, pelo mau início nosso de campeonato, vai ser rodada, rodada, todo jogo com caráter decisivo muito grande, a competição não precisa nem falar, deixa eu ver no olhar, vocês conhecem, ela é muito difícil. Assim como a gente tem dificuldade de jogar aqui, o Botafogo também vai tentar impor dificuldade dos adversários quando a gente for jogar fora de Ribeirão. E espero que domingo, quanto o Guarali também, a gente consiga fazer um jogo forte, um jogo equilibrado e tentar trazer um bom resultado de campeonato. Léo, boa noite. Hoje você abriu mão da trinca de volantes, saiu jogando com dois volantes, em determinados momentos do jogo, pelo que eu percebi, você jogou até não 4-2-4. Você achou uma cara de time, você pretende manter isso para o próximo jogo contra o Guarali? Por gentileza. Vai passando a competição, você vai tendo mais atletas à disposição, a gente passou ali a ter dois jogadores de lado, o Pimentinha pela direita, o Felipe Saraiva pela esquerda, o Renan ganhando um pouco mais de ritmo, a chegada do Nádio agora, o Bruno Moraes também já com um pouco mais de ritmo também. Então, a gente passa a ter boas alternativas dentro do elenco, o próprio Marlon Freitas, que entrou, apesar de ter jogado um pouco, mas entrou muito bem. E é importante, nessa competição, a estratégia, no meu entendimento, o jogo contra o Novo Horizonte, ela funcionou bem, tanto que a gente teve o pênalti no início do primeiro tempo. Infelizmente a gente sofreu um gol lá, bate-rebate, acabou atrapalhando toda a estratégia. Mas os três volantes ali, alguns jogos, eu penso que serão úteis, vai ser importante. Assim como também, como você mesmo observou, a gente dava liberdade para o Renan, quando tinha a bola, de aproximar do Bruno Moraes e acabar com a sobra do adversário. A gente fez muito isso na Série C e funcionou em muitos jogos. Então, é algo que a gente trabalhou e a gente pretende continuar buscando essas alternativas aí ao longo da competição. Ainda repercutindo essa parte psicológica, a vitória sobre o de 3 a 0, acho que o torcedor do Botafogo estava muito ansioso por ela, mas também não esperava que fosse por 3 a 0. Todo mundo até dizia meio a 0, já é goleado, o Botafogo precisa dos três pontos. Qual o tamanho da motivação, a parte psicológica, o que facilita para o Léo Pondé agora poder trabalhar a parte tática, poder trabalhar a parte do posicionamento, que antes, em função dessa ansiedade, não estava talvez sendo assimilada com o assinamento do jogador? O futebol, ele é feito de vários fatores. Ninguém é capaz de precisar qual o percentual que tem de peso no aspecto técnico, tático, mas o emocional, ele tem um peso muito grande dentro do esporte, não só do futebol, como do esporte de um modo geral. A gente vê grandes equipes em várias modalidades que em algum momento travam psicológico e não conseguem desenvolver aquilo que é capaz de normalmente desenvolver. Então a nossa equipe, a gente sabia que era uma equipe que é uma equipe ainda em formação, que vai levar tempo ainda para conseguir o melhor encaixe de jogo, a melhor dinâmica de jogo, mas é uma equipe que a gente vai ter boas alternativas. E é importante você trabalhar com vitória, principalmente quando você consegue construir uma vitória consistente, o jogador passa a ter mais confiança na execução do gesto técnico ali ao longo do jogo, mas de repente com essa tensão que a gente estava de ir nisso aí o jogador fica inseguro, talvez de chutar em gol, de tentar um drible, de tentar uma jogada um pouco mais aguda. E quando você consegue um resultado positivo, o jogador coloca tudo isso para fora. Então eu acho que, eu espero que essa vitória aí realmente possa colocar, trazer toda essa confiança que a nossa equipe precisava. O Leandro, aqui na salinha ao lado, pode ter certeza que o pintado da anticabeça quente e a diretoria do senhor Caetano está pensando muito bem o que pode fazer, porque a crise agora, pelo menos nesse momento, passa no botolá. Mas você, nesse momento, com tudo que tinha passado, se sente mais tranquilo agora em relação à pressão, ao ritmo do volta-fogo na competição? Como você vê esse seu atual momento após essa vitória? Eu posso falar, depois da vitória, com resultado positivo, é fácil. Eu posso falar antes da vitória, em nenhum momento, ninguém da direção fez nenhum tipo de cobrança absurda em cima da gente. Muito pelo contrário, houve uma união muito grande e isso, assim, é que eu percebo no Botafogo. O Botafogo tem a família botafoguense, né? E no momento da dificuldade, todas essas pessoas, diretores que trabalharam à frente do Botafogo em gestões anteriores, a maioria veio junto e nos passou uma confiança muito grande e também para os atletas, né? Nós fizemos uma reunião ao longo da semana, uma reunião no caráter de mostrar confiança e que acreditamos neles. Então, eu falo com total propriedade que foi um momento muito importante essa semana de crescimento do clube e agora, é claro, que o futebol é feito de resultado, é feito de vitórias. Ao longo da semana, eu falei também, há bastante tempo que eu estou no futebol e a gente sabe como funciona. Mas o principal é internamente não avalou em nada. É claro que todos estavam muito chateados pelo mal início nosso da competição. ninguém estava acomodado, ninguém ficou deprimido. A gente buscou alternativas e firmeza para reverter o parque e assim vamos ter que continuado a final. Até porque agora tem uma sequência doída, né? Três jogos de hora em Campinas, contra os três campeões e no meio deles o Corinthians, não é? Aqui. O emocional, psicológico, a tática e a técnica, óbvio, vocês trabalham isso desde a pré-decorada, mas intensificar a parte emocional e psicológica dos atletas para pontuar o máximo possível nessa sequência para estabilizar de vez? Ah, sem dúvida. Falamos já sobre isso. O emocional é um componente importante dentro do futebol e você trabalhar com vitórias sempre ajuda muito. Espero que essa vitória aí resgate a confiança de todos e da mesma forma vamos tentar fazer o que a gente conseguiu fazer a temporada passada toda. O Botafogo foi muito forte jogando fora de Ribeirão. A gente, tanto no Paulista do ano passado, conseguimos bons resultados fora, também na Série C conseguimos vitórias importantes fora e vamos ter que buscar. Nós temos que buscar aquilo que a gente perdeu no início e, com certeza, a luta vai ser até o final da competição e esperamos já nesse jogo do Guarali tentar buscar pontos. O Léo, você, em suas entrevistas, nesse momento de turbulência, você sempre dizia que o departamento físico escalava até mais do que você, porque você, antes de armar a sua estratégia, antes de ver a definição tática, você ainda tinha que consultar para ver quem tinha mais condições de suportar. Hoje a gente viu uma entrega muito grande dos jogadores, mas a parte física, você já viu alguma evolução, já dá para o Léo poder trabalhar como treinador sem precisar consultar o departamento físico para ver, para você colocar o que você tem na cabeça e dentro de campo? A competição começou muito cedo, hoje, dia 5 de fevereiro, tem muitos jogadores aí, tem um mês. Se a gente for buscar um pouquinho atrás, as pré-temporadas eram 30, 40 dias para começar e fazendo alguns jogos treinos para chegar na competição e as equipes ainda ganharam em ritmo por 4 ou 5 jogos. A gente não, a gente trabalhou com o grupo todo aí, 15 dias e jogo um em cima do outro. O Bruno Moraes, a gente teve que ter o cuidado para não machucar o Bruno, se a gente já coloca o Bruno direto aí em todos esses 4 primeiros jogos, talvez iria se lesioná-lo. Hoje já conseguiu fazer o jogo todo, não só pelo gol, mas pela performance dele em si. O Lucas já dando uma resposta positiva, os dois zagueiros nem se falam. O Evandro, você pega o exemplo do Evandro, que fez a pré-temporada desde dezembro, o ritmo é outro. Então, o Pará também já dando uma resposta melhor. E assim, o Narsson fez os seus primeiros 30 minutos aí, um jogador que a gente teve um cuidado muito grande. Então, a gente vai ter que ter muita sabedoria aí, de mandar a campo para uma equipe competitiva, mas tendo cuidado também de não lesionar muitos atletas. A gente teve esse problema lá no passado, espero que esse ano a gente consiga administrar isso. Então, eu penso que a gente está administrando melhor nesse aspecto. O único jogador que nós temos hoje no DN é o Elton Bruno. e ainda temos jogadores importantes para estrear. O caso do The News, que veio agora, o próprio Michael Silva, que fez o jogo aqui, tocou uma pancada na cabeça, mas é um jogador que também tem bom potencial. Então, e aproveitar também para trabalhar com os jogadores que estavam um pouco acima do peso, né? O caso do Rafael Costa, o próprio Renal Oliveira, mas já estão chegando assim, dentro daquilo que a gente pensa que é o ideal. Ô Leo, com a chegada do Roger, zagueiro, que já está entregando, deve ser inscrito aí nos próximos dias, você fica ainda com duas vagas para escrever jogadores, escrever reforços. Você pediu alguém em especial, não te viu que o Botafogo, o Nelfrão tentou, a situação mudou, falava do Atlético Mineiro, mas parece uma agonização um pouco mais difícil. Que peças você pediu? Pediu algum jogador em especial que você gostaria que viesse para melhorar a qualidade do jogador, né? Ah, um bom jogador é sempre bem-vindo, né? O zagueiro, a gente estava trabalhando só com três zagueiros e mais um garoto da base. Então nós temos o Nel, o Leo tem um bom potencial, o Leo Gregório, mas é um garoto que a gente tem que desenvolver ainda ao longo da temporada, principalmente no Campeonato Paulista, que eu acho um pouco precoce, mas em caso de extrema necessidade, teria de colocá-lo para jogar. O Roger vem justamente para completar esse setor da equipe. Ainda penso, a gente está buscando mais um jogador de frente. Hoje já estreou o Felipe Saraiva, foi muito bem, ainda fisicamente ficou abaixo, vai precisar ganhar ritmo, mas precisamos de mais um jogador aí, de frente, de lado, para a gente ter um pouco de variação de jogada, né? Para a gente não ficar limitado só com as jogadas do Pimentinha. Então hoje a gente já ganhou um pouco mais de variação e a diretoria está se empenhando o máximo, não é fácil nesse momento contratar, trazer por trazer também eu acho que não deve trazer. Tem que buscar jogadores que realmente possam vir para somar nesse momento. o Dodô é um nome que se caso conseguisse, sem sobra de dúvida, trabalha por dentro, por fora, foi muito bem no Paulista no ano passado, muito bem para o Fortaleza, a direção está tentando, está conversando, mas não é uma negociação muito simples. O Pondé, agora falando um pouco, taticamente, daquilo que você tem pela frente, você tem dois jogos fora aí, depois um grande também, né? E depois outros jogos fora. Essa composição tática que você observou hoje, com os dois bolos antes, o meio, os dois um pouquinho mais abertos, os externos, você acha que dá para encaixar também esse tipo de jogo fora? Talvez pedir um conflito adversário fechar um pouco mais ou você acha que fica muito exposto para jogar fora? Porque hoje você precisava do resultado, mas e fora, consegue com esse mesmo uso? Ah, vai depender da análise que a gente vai fazer do adversário. Às vezes dá para encaixar um bom jogo, você jogar com três atacantes, mas de repente você tem um adversário que tem muita ultrapassagem de laterais, talvez vai fazer a dobra em cima do seu lateral e você tem que ter os jogadores com característica para fazer uma eventual cobertura. Então, a gente vai analisar a equipe do Guarani, analisar a equipe do Red Bull. O mais importante é a gente estar ganhando peças também dentro do próprio elenco que tem características diferentes, o Nades consegue jogar tanto por fora quanto por dentro, o próprio Marlon Freitas também, hoje já trabalhou na posição onde a gente gostou e foi buscar que ele se sacou mais pelo Criciúma, jogando aberto ali pelo lado direito, só que eu não tinha condições de colocar ali o Pimentinho, o Pimentinho ele é muito forte naquele lado direito do campo, ele tem dificuldade para jogar pelo lado esquerdo. Agora, com essa opção do Felipe Saraga, a gente ganha essa variação aí.